Estamos de volta ao vivo para toda a região. Como é que estão suas contas? Tudo em dia? Pessoal que se planejou porque os bancos ficaram fechados desde sexta-feira passada e hoje é o primeiro dia out do ano com agências bancárias que voltaram a abrir. Olha só, imagens ao vivo da principal agência bancária da região central de Presidente Prudente, pessoal. Com essa retomada aí do expediente normal para a realização de todas as atividades, os pagamentos, as operações bancárias, a gente está observando, está tranquilo, né? Pelo menos em Prudente, nessa agência da Caixa, está tudo dentro dos conformes. As pessoas, inclusive, já se planejaram para esse momento. Mas agora há pouco, pessoal, na hora que a agência abriu, tinha um movimento um pouco maior, viu? As agências abriram por volta de 11 horas, tinha uma pequena fila nessa agência, por exemplo. Isso se repetiu em outras cidades da região também, pessoas que foram buscar atendimento nesse primeiro dia útil. Só reforçando, o horário de funcionamento dos bancos varia de cidade para cidade, mas a maioria das cidades da região funcionam até as 4 horas da tarde. Tchau, tchau.